Estamos de volta, eu já tô aqui tomando meu suco pratos antes mesmo de começar a receita, porque tá muito calor, né? E olha só, a Viviane prometeu e voltou. Bom dia, Viviane. A semana passada ela preparou pra gente um gelado de banana. Isso. E hoje é um brigadeiro... Falso. Falso, tadinho do brigadeiro. Por que falso? Porque ele não vai o leite floresado, a margarina, que é o brigadeiro tradicional. Que são as coisas que agregam calorias, né? Isso. Então esse brigadeiro, ele é mais saudável, uma versão mais natural, né? Mais natural. E poucos ingredientes, né? Sim, bem facinho de fazer, bem rapidinho, tá? E ele é um brigadeiro cremoso, na verdade. Não é aquele de enrolar, né? De ficar de bolinha. Ele é mais de comer de colher. Ah, vai saciar toda a vontade de comer um chocolate. E a banana tá de volta, né? Ele tá de volta e ele também pode comer na panela. Tá, e os ingredientes então? Banana? Banana nanica. Nanica, tá? Uma banana nanica. Uma colher de sopa de cacau. Certo. A porcentagem pode ficar à vontade. E uma colher de sopa de leite desnatado em pó. Eu sempre falo... E vai ficar docinho, não vai mel nada? Nada, vai ficar uma delícia. Já, já eu te falo, tá? Vamos lá. E sempre a banana mais passadinha, tá? A banana se pegou lá e ficou... Ai, o que eu vou fazer? Vou fazer esse brigadeiro. Vou fazer esse brigadeiro. Bom, então nós vamos pegar a banana, tá? Descascala. E vamos cortar. Naquele mesmo procedimento, quem assistiu vai lembrar. Vamos cortar, mas dessa vez a gente vai ter que deixar na forma de purezinho, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos cortá-la assim, né? E cada um faz do jeito que preferir. Corta, né? Dessa forma assim. Coloque na panela, coloca no fogo alto, começou a queimar, abaixa e vai amassando. Certo. Olha como que ela fica aí. Vai da cor que cada um quiser. Eu gosto mais douradinho, né? Aí, a colher de sopa de leite em pó, tá? Joga e estoura. Vamos misturar bem. E o fogo mantendo sempre baixo, tá? Certo. E agora, nós vamos jogar o cacau. Ó, pegou a cor, né? E fica desgrudando na panela também, igual o outro. Fica. Tem que dar um ponto, olha só, tá? Fica, fica bem a um ponto, ó. Ele já vai juntando. Ele junta. O cheirinho já tá vindo aqui, né? Isso. Chocolate. Desliga. Tá pronto. Tá pronto. Olha só, vamos porcionar. Gente, olha só. Toda aquela quantidade de ingredientes deu essa porção. Deu essa porção. Que ela é bem grande, mas também dá pra dividir em duas, né? Sim, dá pra dividir em duas. O cheirinho tá maravilhoso, gente. O segredo é ter banana em casa, né? Banana em casa. Não, na minha casa sempre tem banana na nica no congelador. E agora também vai ter banana quente. Você pode usar de qualquer forma. Olha só, se você tiver banana, leite em pó desnatado, cacau, aveia, é uma coisa que dá pra usar bastante, a gente usa bastante aqui nas receitas. Olha isso, gente. Durinho, ó. Gente, muito gostoso, tá? Um brigadeiro. Se você ligou a TV agora, você perdeu. Mas é só você acessar o portal do SBT Interior que todas as nossas receitas estão lá. Viviane, mais uma vez, muito obrigada. Volte sempre. Sempre tá com essas receitas deliciosas.